Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias legais para uma festa para o seu pet, isso mesmo, para o seu cachorrinho ou para o seu gatinho, o que vocês quiserem. São várias ideias que vocês podem adaptar para o animalzinho de vocês e também para quem quiser fazer festa com o tema de cachorrinho, não necessariamente só para o seu pet. Bom, é isso gente, espero que vocês gostem, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal.